Então pessoal, estou tranquilo com vocês aí? Então pessoal, no vídeo de hoje aqui, vai ser um vídeo um pouco diferente aqui, no teste de estabilidade de ferramenta, aqui na série que eu faço aqui, que é testando a estabilidade das ferramentas. Então geralmente eu faço o teste com as ferramentas portátil, só que hoje eu vou fazer o teste com a serra circular de bancada, beleza pessoal? Um teste um pouquinho diferente. Então essa aqui, essa serra circular aqui é da Bosch, a Bosch profissional, GTS 254, é 1800 watts e o disco dela é de 254 milímetros, beleza? Beleza? Então, antes de começar, eu quero falar para vocês aqui que eu já estou usando essa máquina aqui, já tem alguns meses, né? Não é uma máquina, ela é nova, mas não é recém-chegada, né? Já tem uns seis meses aqui que eu tenho ela, né? Então, primeiramente, eu vou colocar o nível aqui para ver se ela está no nível certinho, né? Porque se você for testar uma ferramenta e ela estiver em uma posição irregular, fora do nível, né? Então não tem como você fazer o parâmetro, né? Então eu vou colocar ela no nível, né? Aí, para depois fazer o teste, colocar no nível aqui, né? Aí, aqui, né? Colocar aqui, ó, para vocês verem o nível, né? E, de assim também, ó. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, é... Se inscreva no canal, se não for inscrito, né? Lasca aí aquele joinha, né? Serra aquele joinha aí, né? E comente aí depois aí, compartilhe esse vídeo aí para nós aí, para estar ajudando o canal Escopeta K12 e Artesanal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para começar o teste. Então, pessoal, é... Vamos começar aqui o teste, né? Aí, como você pode ver aqui, a serra aqui lá está rebaixada, né? Para a questão de segurança, né? E aí, vou ligar aqui na tomada, né? Para a gente fazer o... Começar o teste. Para começar, pessoal, vou colocar aqui uns pratos de madeira aqui em cima da mesa aqui, né? Colocar aqui vários tipos de madeira, né? É roliço, né? Como você pode ver aqui, ó. Outro roliço aqui, outro tipo de madeira, quadrado, né? Para ver o comportamento delas aqui em cima da mesa aqui. Beleza? Aí, vou colocar também aqui, né? Realmente, a gente usa muito o metro, né? Em cima da mesa, uma caneta, né? Colocar aqui também uma caneta aqui e um lápis, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar o teste aqui. Vamos ligar aqui a máquina aqui. A bóxi, né? 1800 watts. Tá, pessoal. Como vocês podem ver, ó. As peças praticamente ficou no lugar, né? Que eu coloquei. Se moveu, foi muito pouquinho. Coisa pouca mesmo. Agora, pessoal, vou fazer um outro teste, né? Para tirar a prova dos três aqui. Então, pessoal, agora coloquei ali um copo com água dentro, né? Para ver a vibração da água dentro do copo. Beleza? Vamos lá. 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 Então pessoal, como vocês podem ver aí, essa serra circular aqui da bocha tem uma estabilidade aqui 100%, falava para você, vocês podem ver que as peças que ficou aqui de madeira aqui, a caneta e o metro, provavelmente você não conseguia vê-la se movimentar, ela se vibrava, era muito pouquinho assim, mas não era, ela praticamente não saía do lugar aqui as peças, então é uma máquina que tem uma vibração excelente, e depois quando vocês viram aqui o copo da água, a água só ficava tremendo no copo, mas ela não pulava, não mexia, como se diz, não se mexia um ponto da água balançada dentro do copo, então aqui está uma excelente máquina aqui, estou com ela há alguns meses aqui, é uma máquina muito boa, essa bocha aqui é a GTS, é a GTS 254, 254 também é a largura do disco aqui, beleza pessoal, então foi isso aqui, esse vídeo diferente aqui que eu queria mostrar para vocês, teste de estabilidade de uma ferramenta que não é portátil, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí com o teste de estabilidade de uma outra ferramenta, valeu! Tchau! 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 Tchau!